E a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária e a Polícia Civil, investigam o que teria causado a morte de um detento da P2 em Presidente Wenceslau. O preso tinha envolvimento com uma facção criminosa. Repórter Rubens Nakato, ao vivo de Presidente Prudente, tem mais informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Como que foi esse caso? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, segundo informações repassadas pela polícia, o preso Edilson Borges Nogueira, de 44 anos, conhecido como Birosca, foi assassinado com um golpe de estilete. Um agente penitenciário que observava os presos durante o banho de sol flagrou uma briga entre três detentos. E disse em depoimento, ainda de acordo com a polícia, que foi tudo muito rápido ali, essa briga. Quando o GIR, o grupo de intervenção rápida, conseguiu entrar no pavilhão, Birosca já tinha sido ferido. Mas, olha, foi possível identificar dois dos presos acusados pelo assassinato. Birosca tinha envolvimento com uma facção criminosa, que atua dentro e fora dos presídios paulistas. E chegou a ocupar uma função de liderança entre os chefões do crime organizado. Os acusados de terem matado, detento, também pertencem à mesma facção e responderão agora por homicídio qualificado. E o que poderia ter causado a briga e, consequentemente, este assassinato está sendo apurado pela SAP e também pela Polícia Civil, que já instaurou inquérito. A SAP, inclusive, já pediu a transferência dos dois presos para o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, em Presidente Bernardes. Jéssica. Tá certo, Nakato. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho para você.